Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Baggio e se você está recebendo esse vídeo meus parabéns, você é um assinante do inglesdeprofessor.com.br está ganhando um presente aliás, esse é um jogo muito legal esse é um jogo fantástico que eu quero passar para você de fácil adaptação mas olha só, estava vindo aqui estava vindo para cá gravar esse jogo, esse presente para você e aí o que aconteceu? eu tive uma conversa recente com um irmão meu e de repente eu falei nossa, eu tenho que compartilhar isso que ele me falou com você com você que está recebendo esse vídeo exclusivo eu estava conversando com o meu irmão ele não tem nada a ver com a área do ensino na verdade ele é professor mas ele é professor da polícia porque ele é delegado da polícia civil e aí a gente conversando e ele falou assim que ele está afim de fazer um outro concurso ele está afim de fazer um concurso para outra área jurídica e ele falou o seguinte ele tinha um projeto de começar a estudar no ano que vem ele falou no ano que vem eu vou me estruturar e vou começar ele já tinha me falado isso antes e numa conversa ao telefone ontem eu digo ontem em relação ao dia da gravação desse vídeo ele falou assim para mim cara, ele estava lá fui lá assistir um jogo de futebol e peguei bem na metade do primeiro tempo ele falou e o fato de eu ter ligado a TV e já estar na metade do primeiro tempo não fez com que eu desistisse de ver o resto do primeiro tempo ele me falando isso olha só eu pensando no que ele estava me falando e pensando em vocês aí ele falou assim cara, eu assisti o resto do primeiro tempo porque me interessava de qualquer jeito aliás, eu queria assistir o máximo do jogo possível eu não deixei para começar a assistir o jogo a partir do segundo tempo e ele falou assim para mim cara, isso me deu um insight ele me falando isso me deu um insight por quê? porque ele falou cara, eu tinha me planejado para começar a estudar para um novo concurso no ano que vem ele falou mas pô eu não deixo o meu lazer para depois por que eu vou deixar o meu objetivo de vida para depois? ele falou eu vou começar a estudar agora hoje terminou o jogo e ele falou eu vou sentar para estudar e ele começou a estudar e conversando ele passou isso para mim eu falei nossa, ele não tem noção da sacada que ele teve do insight que ele teve porque nós somos por natureza procrastinadores a gente está sempre deixando para depois tudo é a dieta que você quer começar depois é o estudo que você quer começar depois é uma especialização nós somos procrastinadores por natureza aquela coisa de deixa para depois depois eu faço tanto para as coisas que são para o lado profissional quanto para o lado pessoal para o lado do lazer a gente é sempre do deixa para depois e não não a gente tem que começar a mudar aquilo que a gente quer a gente tem que começar a melhorar agora se você tem uma intenção real de fazer algo diferente para ser um benefício tem que ser agora pense nisso deixa isso aí fomentando na sua cabeça enquanto eu falo desse jogo muito legal para você esse jogo que vai agregar muito aliás você já está de parabéns por estar aqui compartilhando comigo o inglês de professor está ficando demais gente, sério está ficando demais porque estão acontecendo várias discussões a partir dessa ferramenta eu já estou muito satisfeito eu não esperava que a amplitude fosse ser tão grande tão logo tão cedo muita gente do bem compartilhando ideias eu trago uma ideia minha um jogo aqui para vocês olha só gente e este jogo bem bacana é claro que a gente divide as coisas que a gente sabe que funcionam em uma sala de aula com os nossos colegas essa é a pegada do bom profissional a gente divide dá uma olhadinha aqui então eu chamo ele de The Great Challenge que é o desafio no quadro eu não desenhei as linhas aqui para não ficar tudo torto mas eu estou com ele aqui na minha mão você vai ter assim você vai receber um arquivo para você fazer o download bonitinho para você imprimir e jogar isso aqui pode ser usado em cursos específicos de inglês pode ser usado em escolas de ensino regular e você divide em grupos funciona muito bem aliás você pode até numa mesma escola que você por exemplo uma escola de curso de inglês você desafiar outras turmas então o que você faz? você fala não eu tenho uma turma de avançado meu colega também tem uma turma de avançado vamos desafiar uma turma desafia outra muito legal tá? então já fica a dica este é um jogo que eu trouxe para vocês ele é de upper intermediate para frente upper intermediate tá? é um jogo um pouquinho mais difícil mas você pode adaptar para o nível que você quiser para a idade que você quiser então dá uma olhadinha aqui você vai dividir assim o teu quadro tudo bem? você vai ter 5 linhas e você vai ter aqui A, B, C, D, E 5 colunas note a pontuação note que a pontuação da primeira linha é tudo 100 pontos da segunda linha é tudo 200 pontos 300 pontos 400 e 500 sim é isso mesmo que você está pensando eu sei o que você está pensando ah, então quanto mais pontos mais difícil é bem isso você acertou show então o que acontece o aluno escolhe se ele quer arriscar uma pontuação menor mais segura ou se ele quer arriscar algo um pouco mais difícil mais elaborado tudo bem? bom, a gente tem aqui o say it another way a gente tem o vocabulary who qualquer coisa general knowledge essa pergunta aqui é muito fácil de você adaptar para o que você quiser choose one aqui você dá opções para o aluno e finalmente complete the sentences que é a parte mais difícil porque envolve aí o aluno ter uma habilidade maior dentro da língua certo? então o que acontece eu estou com o meu com o meu gabaritozinho aqui ó mas no primeiro momento você monta isso aqui no quadro divide as equipes pode ser duas ou mais equipes certo? e aí você começa a jogar pode ser que você considere isso pontos pode ser que você considere dollars pode ser que você considere tem gente que chama que nem tem lá chama de dar um outro nome para não falar money mas enfim como se fosse e eu vou fazer o seguinte para ficar mais fácil para te mostrar como é que funciona eu vou ali para a nossa tela para a nossa telona ali que eu joguei no powerpoint fica mais fácil de eu te mostrar quais são os questionamentos a gente não vai jogar ele inteiro mas olha que jogo bacana para você aliás fica tranquilo você vai receber o arquivo você faz o download dele completíssimo disso aqui junto com esse vídeo você vai ter o acesso do link ali para você fazer o download do jogo gabaritado e aí você pode criar em cima dele adaptar para o nível que você quiser então esse jogo interessa para qualquer nível que você dê aula tudo bem? vamos uma olhadinha na tela vem comigo aqui gente olha só que bacana aqui fica mais fácil a gente usar essa telona aqui tá aqui o great separadinho você pode pôr lá no teu quadro A, B, C, D e E para ficar mais fácil para o aluno dizer como se fosse um batalha naval o aluno fala assim a gente é nossa equipe e quer responder a pergunta 3C por exemplo A, B, C aí fica fácil de você se localizar beleza? então uma vez que está isso aqui pronto para o aluno ele tem que estar podendo olhar isso aqui o tempo todo aí você vai ter no seu gabaritinho deixa eu pegar aqui você vai ter o seguinte vamos lá para as primeiras perguntinhas aqui deixa eu passar say it another way só você vê isso aqui teu aluno não vê isso aqui isso aqui está na tua mão tudo bem? porque ele vai escolher um se ele escolheu por exemplo o 1C valendo 300 pontos você vai dizer o seguinte como é que o aluno por isso que eu disse que era de upper intermediate para cima como é que ele pode dizer de outra maneira English is studied by many people in Brazil poxa isso aqui está cobrando voz passiva certo? o inglês é estudado por muitas pessoas no Brasil ele pode jogar a voz ativa e colocar um sujeito indeterminado tipo they study a lot of people study English in Brazil ou many people study English in Brazil certo? então o que acontece aqui não vai ter uma resposta correta mas ele tem que falar a resposta que ele der transmitindo a mesma mensagem de maneira correta qualquer erro você não dá a pontuação então veja a gente tem vários aqui que vão aumentando o grau de dificuldade certo? então o que acontece se você voltar lá um pouquinho olha só o que acontece ele vai escolhendo qual que ele quer então coffee is grown in Brazil coffee, olha lá ele escolhe qual que ele quer tudo bem? ele vai escolher 100, 200, 300, 400, 500 olha lá o que acontece vamos lá coffee is grown in Brazil ele tem que dizer isso de outra maneira criminals have to be arrested a maior parte delas aqui todas voz passiva para ele falar isso de outra maneira bacana? nem todos os níveis de inglês já tiveram voz passiva o que mais? olha aqui vocabulary aqui não está a respostinha tá? aqui não está a respostinha mas ela vai sair no arquivo para você who? who plans each step in a new software program in a new software program aí não sai a interrogação who is a reporter who lives in a foreign country and reports on it? quem é? who works with the director to choose an edit cuidado com a pronuncia edit the scenes in a film essa aqui cuidado para a pessoa não ter a tendência de falar isso aqui por exemplo who solves people's psychological problems que seria aí um hypnotherapist enfim a gente vai ter o item 13 e 4 olha lá vamos ver vai sair aqui 3 isso e 4 general knowledge aqui também tem o gabaritinho para você which is the highest mountain in the world? ficou meio fácil mas ela vale só 100 pontinhos certo? which is the longest river? tem gente que vai dizer o Nilo não é o Nilo tá? which two countries in South America have no border with Brazil? opa essa pegou quais dois países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil né? what is the capital of Australia? a galera confunde muito isso aqui aluno tem mania de dizer Sidney não é é camberra e pegou pesado né? por isso que vale 500 pontos certo? quanto vale 1 pound? certo? é quantos quilos? 0,454 quilos certo? enfim o gabaritinho tá pronto pra você a parte número 4 é aquela que tem que escolher olha que bacana which is less valuable? a dollar or a pound? aqui tá pegando porque agora no momento que a gente tá fazendo o vídeo o pound que é a Libra esterrina ela tá muito próxima do valor do dólar ali né? na casa dos 3 reais e pouco então essa é uma pergunta um pouco mais peculiar tu vai ter que estar atualizado com a cotação do dólar que anda oscilando muito no Brasil mas aqui olha só que bacana você vai escolhendo e você pode adaptar o último item que é o item número 5 gente eu não vou fazer todos aqui ó complete as frases também pode ter uma opção de escolha né? I am a student aqui já é a resposta então isso aqui o aluno não vê I am a student qual é o tag question? pode ser tanto aren't I ou am I not tá? if I won the lottery I would ó trabalha com if clauses tá? the door of my house is open and I left it closed someone may have broken into enfim aqui já saíram algumas respostinhas juntos tá? mas você vai receber o arquivo prontinho pra você prontinho pra você olhar adaptar criar em cima dele ajustar pro nível do seu aluno e aí você pode fazer só voltado pra vocabulário parts of the body quando você tá lá falando com crianças partes do corpo frases simples utilizar os tempos herbais diferentes pega o primeiro item que era só a voz passiva trabalha com simple present regrinha da terceira pessoa do S gente pintou dúvida? me manda um recado entra no e-mail lá do inglesdeprofessor.com.br que eu te ajudo a formatar um jogo desse daqui ó personalizado pra você pro nível que você quiser você monta ali e fala puta eu tô com dificuldade de fechar o jogo pra um outro nível e eu ajudo você tá certo? aliás aproveitando pra falar disso lembra da conversa introdutória da gente aqui tá? não deixe pra depois não deixe pra depois o que? isso melhorar a sua sala de aula um jogo um jogo que pode ser muito, muito, muito rico em termos de conteúdo não é um jogo aleatório que que dono de escola que coordenação que orientação supervisão sei lá qual for não vai aprovar um jogo totalmente focado na estrutura no inglês na comunicação né? então você veja como um jogo pode ser ter muito desafio aliás o nome do jogo é The Great Challenge importante porque os seus alunos precisam de desafios uma aula sem qualquer desafio pro aluno é uma aula chata vai por mim tá? então o que acontece você tem um jogo aqui sensacional pra você ajustar todo o seu conteúdo se você quiser o conteúdo do ano inteiro é um jogo que você renova ele muito fácil tá? e mais importante puxando o gancho com a nossa primeira parte da aula tá? não deixa pra depois não deixa pra depois pra implementar coisas novas pra impactar os seus alunos pra continuar se qualificando e estudando estamos nós nós porque é uma equipe tá? nós do inglês de professor nós estamos preparando um curso completo de especialização voltado pra conteúdo e metodologia pra você é um curso completo vai ser lançado daqui a pouquinho em relação a você receber esse e-mail você que tá recebendo e-mail exclusivo vai ser pouquinho e ó eu tô decidindo isso aqui agora com você se você não achou que esse nível aqui desse jogo que tá puxado tá muito alto pros seus alunos eu ajudo você me manda o esqueleto do que você já construiu eu eu não tem alguém por trás de mim não eu vou ajudar você a formatar um jogo tá? de acordo com o nível dos seus alunos beleza? então o que acontece eu atuei né eu atuei desde criancinha até ensino superior então a gente tem bagagem pra te ajudar tudo bem? e aí o que acontece faça isso tá? tô lançando um curso top pra você um curso sensacional o que acontece não deixe pra depois é que nem aquela história a gente não tem que deixar pra depois não eu vou começar minha dieta eu vou começar eu vou começar cuidar da minha profissão ah no ano que vem não se você tá de fato querendo melhorar tem que fazer como meu irmão sem querer me deu uma sacada a gente começa agora a gente começa a dieta agora você começa agora qualquer coisa que você queira partir desse vídeo aqui então dezembro curso top você vai receber essa informação privilegiada porque você é assinante não deixe e peço pra você entra lá no inglês do professor me dá um feedback desse jogo me dá um feedback da plataforma toda dessa ferramenta o que você acha do site tá? quero saber sugestões qual é a sua necessidade o que for ele é acima de tudo um canal de troca de experiências e comunicação então eu preciso te ouvir não deixe de mandar os seus comentários lá tá certo? você pode mandar pelo próprio e-mail do inglês de professor ou logo logo e é bem logo a gente vai ter ali uma parte também de comentários pra você no site deixar o seu comentário porque críticas construtivas são sempre muito bem-vindas um grande abraço espero que tenha gostado aguarde o seu contato e a sua opinião tchau tchau bye-bye see you I see you thank you thank you thank you thank you